Salve a todos vocês que nos assistem, sejam todos bem-vindos. Eu, Rodrigo Vilela, para falar da Indy 500. Temos um vencedor inédito, Simón Pageno levou a prova, venceu a mais tradicional prova em oval do mundo, uma das três mais importantes do automobilismo mundial, parte da triplice-coroa, né? E foi uma vitória que, primeiro, o recoloca na disputa, em segundo, o recoloca dentro do grid de 2020, porque muitos já estavam achando que o desempenho dele, pífio, faria com que ele saísse da equipe ao final desta temporada, foi pisar em Indianápolis, ele renasceu no campeonato, venceu o GP de Indianápolis, fez a pole para as 500 milhas e venceu as 500 milhas com muita autoridade. Numa prova muito equilibrada, onde tivemos, pelo menos, e aí a gente considera sempre a parte final, né? Porque no início a gente sabe que é mais aquela disputa, um passa, o outro passa, e todo mundo se mantém próximo, buscando economizar equipamento, economizar pneu, combustível, principalmente, a maioria das paradas foram todas em bandeira verde, o que fez com que os engenheiros, estrategistas, chefes de equipe quebrassem a cabeça em busca da melhor estratégia. Não mudou muita coisa em relação ao posicionamento entre os primeiros. A gente teve muitos pilotos vindo de trás, tivemos algumas decepções quanto a conteúdo, por exemplo, Spencer Pigot, que foi o terceiro colocado no grid, não conseguiu, de fato, brigar pela vitória. O Ed Carpenter se manteve muito bem a corrida toda, assim como a trinca da Penske, os três. O Will Powell era um pouco mais distante, mas sempre tendo possibilidade de vitória, o que acabou não acontecendo. O fim de semana foi mesmo, dentre os pilotos da Penske, do Pageno. Posto isso, o Neil Gardner tentou, o Hélio Castro Neves acabou prejudicado depois de uma lambança no pit stop, onde ele tocou na traseira do carro do James Davidson, quebrou o bico e ainda foi punido. Ou seja, chance de tetra tinha sido enterrada ali. Aí ficou volta atrás, tentou mudar a estratégia, mas nada que a Penske fez deu certo. Tony Canan e Matheus Leste, muito bem. Perto do carro que eles têm, eles foram muito bem. O Tony terminou na nona posição, o Matheus Leste foi o décimo quinto, décimo sexto, agora eu não me recordo, mas terminou muito bem também. E, bom, a corrida começou a se desenhar mesmo, a partir do penúltimo pit stop, que foi entre as voltas 120 e 135, quando Joseph Newgarden, Simon Pageno, Alexander Rossi, que vinha numa prova boa, teve problemas num dos pit stops, quando o combustível não entrou, mas o carro vinha tão rápido que ele colou na liderança de novo. Eric Carpenter, Takuma Sato, que tinha largado um pouco mais atrás, evoluiu de forma brilhante, e os cinco estavam brigando pela vitória, seis aliás, o Will Power também estava nessa briga. Pageno, Newgarden, Power, Carpenter, Rossi e o Sato. E ali por perto a gente tinha o Burdé e o Reihau. Só que os dois se envolveram no acidente, acidente que acabou levando também o Zach Witt e o Félix Rosenwitz, na consequência da batida. Acidente de corrida, o Graham Reihau não tinha motivo nenhum pra sair do carro e querer gritar com o Sebastião Burdé. daquela forma com que ele gritou, foi só pra querer inflamar a torcida contra o tetracampeão da Champ K. Sem motivo nenhum, Reihau. Pede pra sair, cai fora, foi ridículo o que você fez. Aí a corrida teve bandeira vermelha. O Rossi já estava na liderança nesse instante da corrida, ele voltou em dia brado dos pitstops e foi muito bem. O Eddie Carpenter estava muito bem, com chances claríssimas de vitória. E o Pageno parecia naquele instante que tinha perdido o rumo. Mas ele mantinha o carro muito rápido, porque era bem, na verdade, o que quem assistiu a corrida teve de receio era se o Pageno tinha um carro bom pra andar no tráfego, porque o Pageno liderou a corrida praticamente inteira e ele não se preocupou em querer revezar, em poupar, ficar atrás de um pra poupar, não. Ele sentou a bota desde o início e ditou o ritmo. Isso fez até com que as paradas dele fossem um pouco mais longas e havia uma preocupação excessiva, porque os carros da Chevrolet estavam gastando mais combustível do que os da Honda. Então muitos pilotos da Chevrolet tiveram que poupar equipamento. Quem, no final, acabou não aparecendo muito, tentou uma mudança maluca de estratégia e não conseguiu nada foi Scott Dixon, o que é um milagre o Dixon não despontar em nenhum momento da corrida, nenhum, nenhum. O Dixon, se ele não tivesse corrido, ninguém daria falta. E olha que dizer isso de um piloto pentacampeão da Indy é meio esquisito. Mas foi o que aconteceu. E aí tivemos a relargada com 13 voltas para o fim. O Pageno tomou a ponta, o Rossi tomou logo depois e o Pageno tomou na sequência. E durante algumas rotas o Rossi ficou atrás tentando, enquanto o Pageno mudava a trajetória. Logo que ele saía das curvas 2 e 4, ele já se aproximava do muro para não deixar o Rossi colocar o carro por dentro. Só que o Rossi estava só armando um bote, né? O Alexander Rossi, que venceu a Indy 500 em 2016, venceu a centésima edição da prova, ele conseguiu uma brecha e fez a ultrapassagem. O que ele não contava, e aí eu tenho quase certeza que acabou sendo um vacilo dele, era que o Simon Pageno fosse ultrapassá-lo na reta oposta, não na reta dos box. Porque se ele ultrapassar na reta dos box, o Rossi conseguiria o vácuo necessário para ultrapassá-lo na última volta. Como a ultrapassagem pegou o Rossi de surpresa, e aí, claro, méritos total do Simon Pageno, ninguém aqui tira os méritos dele, ele foi muito bem. Porque era a única chance que ele tinha de garantir a vitória. E ele garantiu ultrapassando na reta oposta, ele abriu o suficiente na reta, e depois o Alexander Rossi não conseguiu a aproximação necessária para fazer a ultrapassagem na última volta. Vitória brilhante, vitória espetacular, numa prova espetacular, numa prova com muitos favoritos e muito equilíbrio, basta ver que os três primeiros colocados, Pageno, Rossi e Sato, chegaram em menos de três décimos entre eles. Remeteu a brilhante vitória do Ryan Hunter-Rei em 2014. Coincidência, dois anos depois do seu título, o Ryan Hunter-Rei ganhou em Indianápolis. Ganhou da mesma forma, ultrapassando na reta oposta, quando o Hélio Castro Neves, na ocasião, não o esperava. Dessa vez a mesma coisa, acho que o Rossi achou que estava meio garantido. Dois anos depois, não chegou a ser dois, foram três anos. O Pageno foi campeão em 2016. Três anos depois, o Simon Pageno consegue a vitória em Indianápolis, que o coloca definitivamente na galeria dos maiores pilotos da categoria. Muitos o comparam com o Mika Hakkinen, e eu respondo sempre dizendo que não existe campeão ruim. Não existe. Existe o piloto certo na hora certa, você pode colocar como méritos do carro, muitas vezes. Se bem que na Índia, a gente sabe que não tem isso. Mas o Simon Pageno, já há muito tempo, desde que ele estava na Schmidt-Peterson, ele já tinha demonstrado que era um piloto de ponta, que ele colocava a equipe entre os ponteiros sempre, e aí quando foi para a Penske, foi tiro e queda para ele ser campeão. Ganhou em 2016, e agora ganha em 2019, eternizando-se entre os maiores da IndyCar. Rostinho vai ser gravado no troféu, bebeu do leite de Indiana, fez a festa, mais um dinheirinho na conta, e a glória eterna de ter vencido uma das três maiores provas do esporte ao motor. Parabéns para o Pageno, que reage no campeonato e mostra para todos que está mais vivo que nunca. Pois é, pessoal, o que vocês acharam das 500 milhas? Gostaram? O que vocês acharam da vitória do Simon Pageno? Ou estavam torcendo para alguém fora o Pageno? Tenho certeza que muita gente estava torcendo para os brasileiros, que fizeram uma boa prova dentro das suas possibilidades. A Índia é bem equilibrada e permite que a gente fale que um piloto terminou em 20º, por exemplo, tenha feito uma boa prova graças ao equilíbrio. Por isso que é uma categoria boa para caramba, né? Deixem seus comentários, postem aqui embaixo o que vocês acharam da corrida. Não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal, ativem o sininho e comentem sempre porque só com os comentários de vocês a gente vai crescer cada vez mais. A gente está de volta em breve, então um grande abraço e até a próxima. Tchau! E aí 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 E aí